A Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, a AMA, está com um cadastro público aberto para que protetores de animais recebam ração para cães de graça. Quem vai contar pra gente como funciona esse projeto tão bacana, né, Pathy? É a Patrícia Piaça. Manu, a gente sabe que muita gente, né, cuida de animais, aí os protetores, enfrentam dificuldades financeiras pra dar conta de tudo isso, né, pra comprar ração, pra cuidar da higiene, e a AMA tá realizando este trabalho. A gente vai conversar aqui com o Armando Pires, que é superintendente de gestão ambiental da AMA, que vai contar os detalhes pra gente. Bom dia, Armando. Quem pode participar e como fazer pra poder realizar esse cadastro? Bom dia, né? São protetores independentes, ele deve acessar o site da prefeitura, que é o www.goiania.gov.br. Lá ele vai encontrar um link, né, onde ele vai fazer o seu cadastro. Pra execução do cadastro, ele faz tanto pelo site, quanto ele pode ir à AMA. Em todos os dois casos, ele deve apresentar os documentos básicos, que é a identidade, CPF, comprovante de endereço, e, além do comprovante de endereço, ter essa comprovação de que ele tem esses animais. E estar no Cade Único também? Isso, exatamente. Ele tem que ser cadastrado, tem que ter o cadastro no Cade Único, né, que é uma das recomendações. Onde fica a sede da AMA pra quem não conseguir fazer esse cadastro ali de forma virtual? É, se ele não fizer de maneira virtual, ele deve levar essa documentação física à sede da AMA, que funciona ali na rua 66, esquina com a 75 no centro. O cadastro começou ontem, vai até quando? E tem um número limite de protetores? É, ele começou ontem, continua hoje e finaliza amanhã. Amanhã é o último prazo, ele fazendo esse cadastro, vai haver análise de toda essa documentação e, enquanto houver estoque de ração, vão ser distribuídos aí pra esses protetores. É uma doação única, uma doação que vai ser recorrente? Como é que funciona? É, essa ração foi adquirida para esses protetores e também pra colocação nos parques, onde nós temos os comedouros para animaizinhos que estão aí pelas ruas ou que frequentam os parques. Então, enquanto houver esse estoque, vai haver essa distribuição. Muito obrigada pelas informações, Manuela, só reforçando, então esse cadastro começou ontem, vai até amanhã, pode ser feito de forma virtual pelo site da Prefeitura, tem a área lá pra poder fazer esse cadastro, o ícone, né, e também de forma presencial na sede, lá no centro. É importante levar toda a documentação ali em um envelope, né, depois disso vai passar por análise e aí sim esse protetor vai poder adquirir, né, se essa análise for aprovada, essa ração. Uma iniciativa muito bacana, como eu disse anteriormente, muitos protetores aqui em Goiânia, né, dependem de doações e agora tem esse reforço, então, da AMA. Volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo pra gente.